O objetivo deste exame é aferir se a retina do cão está a funcionar corretamente ou não. Porque ele não nos diz, estou a ver pior deste olho há dois dias, vejo desfocado, vejo a duplicar. Hoje o nosso programa está a ser gravado nas imediações da Fundação de Serralves, que está aqui nas nossas traseiras, no Centro de Oftalmologia Veterinária do Porto e também Clínica Veterinária de Serralves. E estamos em conversa com o seu diretor clínico, Dr. Pedro Cunha, que é um expert em oftalmologia e que eu lhe punha aqui algumas questões. Uma delas seria quais são as grandes diferenças entre os olhos do ser humano e os olhos dos animais cão e gato. Olá, Hugo, antes de mais, muito obrigado pela vossa visita. Os olhos do cão e do gato, anatomicamente, são bastante semelhantes ao do ser humano, o que faz com que a visão dos animais tenha algumas nuances em relação à visão do homem e eles não vejam exatamente como nós vemos. Chama-se eletrorretinografia, que é um exame que também é realizado em pessoas, mas com menos frequência, sobretudo em pessoas que não estão responsivas, que estão em estados de coma ou não estão na posse das suas faculdades e, por isso, não podem dizer como veem. O objetivo deste exame é aferir se a retina do cão está a funcionar corretamente ou não, porque ele não nos diz, estou a ver pior deste olho há dois dias, vejo desfocado, vejo a duplicar, e, como eles não me dizem nada disso, nós temos que recorrer a métodos indiretos, nomeadamente a este exame, para tentar perceber se a retina está a funcionar corretamente ou não. No caso deste cão, ele apresentou-se com sintomas de cegueira súbita, deixou de ver. Os donos notaram que ele tinha deixado de ver de um dia para o outro. E em termos de cuidados, o que é que nós poderíamos aconselhar o proprietário de um cão ou de um gato a terem cuidados do seu dia-a-dia, para que esta estrutura tão importante do corpo, que são os olhos, se mantenham ao longo da sua vida saudáveis e da melhor forma possível? Primeiro há a abordagem, a limpeza, sempre que houver a acumulação de remelas secas, sempre que houver a acumulação de pelo, em excesso, em volta dos olhos, há raças que o têm e que precisam de cuidados especiais, e depois estarmos atentos a alterações no aspecto. Tem 14 anos, vê muito mal, a dona queixa-se que ela tem uma falta progressiva de visão, mas já com alguma história, e veio para um exame de rotina, no qual se inclui um exame oftalmológico, para no fundo perceber se é um animal já com uma idade avançada, tem 14 anos, e aquilo que queremos perceber é se esta perda de visão, se não tem nenhuma doença associada, se é fruto exclusivamente da idade, ou se, por outro lado, se existe alguma patologia subjacente a essa perda de visão. Então, isto é um biomicroscópio, ou seja, é um microscópio de tecidos vivos, também chamado lâmpada de fenda, que nos permite fazer o exame detalhado e ampliado do segmento anterior do olho. Os olhos também são um reflexo do sistema orgânico geral, não é? Por isso também nós podemos estar com uma patologia que nos parece oftalmica, e ser o reflexo de uma patologia que não tem nada a ver com os olhos, mas que seja do metabolismo. Sem dúvida, Hugo. Nos olhos, detectamos inúmeras vezes o reflexo de doenças metabólicas, e que nada têm a ver com doenças neste órgão. Dias-me um exemplo, posso dizer que situações infecciosas, ou mesmo inflamatórias em distintos locais do organismo, nomeadamente uma situação comum que muitos donos de animais já conheceram, que são as infecções no útero das cadelas, são muitas vezes precedidas de processos inflamatórios nos olhos. E somos um dos consultados para avaliar um processo inflamatório nos olhos, quando a sede deste processo está bem longe dos olhos, está muitas vezes no útero, e quem diz no útero, diz noutros órgãos. Com isto é possível observar que a bebê mantém todas as estruturas do segmento anterior do olho com uma aparência normal, inclusivamente o seu cristalino, que apesar de ter uma aparência nublada, o que leva muitas vezes os proprietários a pensarem que os animais têm cataratas, que é uma das principais razões por que nos procuram. Muitas vezes essa nebulosidade dos olhos nem sempre corresponde a cataratas, pode corresponder a outro tipo de problemas benignos, e que essa nebulosidade não se traduz em opacidade, ou seja, apesar de ter o olho nebuloso, o animal consegue continuar a ver. Sabemos neste momento que tem uma perceção bastante mais apurada nos tons de azul e nos tons de amarelo, e há uma zona de menor distinção, em que eles têm maior dificuldade de distinguir entre o verde e o vermelho. Ou seja, como se fossem, digamos, uma espécie de um daltonismo, se comparado com o homem, mas completamente longe daquela definição corrente de que o cão e o gato vêm a preto e branco. E aí 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 Obrigado.